Muitos criadores de aves e suínos mantêm uma relação comercial com as agroindústrias por meio dos chamados contratos de integração. E para contribuir nesse diálogo e desenvolver o setor, o Fórum Nacional de Integração lançou um manual de boas práticas das Cadex. O contrato de integração serve para definir as obrigações e direitos dos produtores rurais e da agroindústria. Mas, nem sempre as regras eram igualitárias, o que levava a prejuízo para avicultores e suinocultores. Em 2016, uma lei nacional definiu melhor os critérios dessa relação, mudança que é lembrada por este produtor de aves no Mato Grosso do Sul. O que era praticado antes do advento da lei da integração era uma realidade que não contemplava essa discussão. A indústria, com a expertise para tocar o negócio, ela trazia soluções prontas e muitas das vezes, obviamente, só pensando a atividade pelo ângulo que lhe cabia, pelo ângulo que ela tem o conhecimento amplo, pelo ângulo da indústria. Essa realidade começou a mudar com a Lei 13.288, de 2016, que estabeleceu melhor as regras para os produtores integrados e para a agroindústria, criando espaços para debater os conflitos que aparecem durante a vigência dos contratos, além de pensar no desenvolvimento dos setores de aves e suínos. A lei criou o Fone Agro, Fórum Nacional da Integração, para que as entidades pudessem debater os grandes temas de cada atividade. Também foram criadas as Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação, as CADECs. O objetivo é promover a transparência e assegurar a viabilidade econômica dos contratos. As decisões devem refletir o consenso entre produtores e a indústria. Para ajudar na relação entre produtor e agroindústria dentro das CADECs, o Fórum Nacional da Integração desenvolveu o Manual de Boas Práticas. O documento não deve interferir em ações que estão em andamento ou acordos consolidados, mas vai contribuir nas próximas ações. Esse manual certamente vai ser uma ferramenta importante para a gente ter uma evolução no funcionamento das CADECs, especialmente no que tange à simetria de informações e ao compartilhamento das decisões relacionadas a custos, relacionadas à remuneração do produtor e todas as outras questões rotineiras da relação de integração. Os produtores acreditam que o manual pode ajudar na boa convivência dentro das CADECs. Esse criador de suínos do Paraná está otimista. Só temos que fazer com que essas coisas funcionem e está funcionando. Temos alguns problemas ainda, mas deverão ser sanados. E esse Manual de Boas Práticas veio num momento em que os integrados começam a ter mais acesso àquela caixa preta que as integradoras tinham no passado, que não abriu seus custos, suas planilhas para os integrados. Então, esse Manual de Boas Práticas vem num momento em que nós devemos ter esse momento de abertura dessas planilhas. Isso facilitará a convivência no relacionamento integrado e integradora. Um debate virtual sobre a Lei de Integração, as CADECs e o novo Manual foi realizado pela CNA. No encontro, os participantes destacaram a importância das agroindústrias e dos produtores disponibilizarem os relatórios de informações da produção integrada para as CADECs. Outra questão de consenso no Manual é que, enquanto o Foneagro não definir uma metodologia para o valor de referência, as CADECs devem ter autonomia para discutir custos e renda do produtor e evoluir nas discussões desses parâmetros. E para orientar os produtores, a CNA criou o Projeto CADEC Brasil, um conjunto de soluções que conta com capacitações e consultoria. Visa capacitar o produtor integrado a saber sobre como negociar em CADEC, como organizar uma reunião de CADEC, ter conhecimento de maneira clara e prática sobre a Lei da Integração e, principalmente, ter bons conhecimentos sobre metodologia de custo, que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles dentro de uma relação de integração vertical. Além disso, nós temos uma consultoria jurídica que tem como objetivo justamente orientar os produtores integrados sobre os seus direitos. Na página do projeto, é possível ter acesso à Lei da Integração, manuais e documentos técnicos. Os produtores também podem conferir reportagens e vídeos sobre o setor, além de ter acesso à consultoria jurídica da CNA. Para conhecer todos os serviços, acesse cnabrasil.org.br barra CADEC Brasil.